O sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Terão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes. Uma M4x4 Halfloat 0.17 e todas as skins Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Dezim! Está aí, Dezim. Ganhou sorteio no dia 2 do 5 de 2024. Quase três meses atrás. Estamos aqui na conta do vencedor. Vamos depositar aqui para ele via PicPay. 30% de bônus usando o cupom PROFIT. 150 dólares e não vai tudo de Saulo Mini. Foi! É a caixa Saulo Mini agora? KKK não está pagando nada. Ai, duvida dela, vai. Duvida. Do nada ela mete uma M9 Gamadopla na tela. Duvida. Duvida dela. Duvida. Meu Deus. Paga! Duvida dela, irmão. Duvida dela. Depositamos 150 dólares para ele. Já ganhamos a luva de 180 dólares e ainda tem 150 dólares de saldo. Pagou essa luva apenas com o bônus. Isso é csgol.net. Isso é cupom PROFIT. Isso é Saulo Mini. E ela paga mais. Ela paga mais. Você duvida? Então fala duvido. Se você duvida, fala duvido. Bora. Já vê a luvinha. Busca uma faca agora. Estou buscando uma faca verde. Ai, você viu ela ali? Você viu? Caixa Saulo Mini que aumentou a porcentagem para 0,39, hein? Dava 0,32 esse dia. Será que paga mais alguma coisinha, cara? Tipo, o menino já está no lucro. Será que não é o momento de a gente abrir outra caixa? Sei lá, eu estou duvidando que ela vai pagar mais uma. Eu estou duvidando agora. Não sabe o que eu vou fazer? Eu vou esquipar a rede na Asimov Mini. Sem rede. 10. 20. 30. 40. 50. Nada. 60. 70. Não. Não pagaria na Saulo Mini, mas na caixa de faca lá pagaria. Você ganhou também uma P250 Asimov, então, meu querido. 10. 20. 30. 40. 50. 60. Não. 10. 20. 30 40 50 60 70 80 90 100 Tá lá Foda que agora nós tem 36 Dall pra tentar buscar uma faca Vou abrir de 5 em 5 Perto E pôs 100 Red na Azimov Mini Saído dela antes era melhor né Teria duas facas nessa daqui Aqui chegou a criminosa Tens Tá lá Entender Tipos A Param E Não tá querendo vir mais Aqui vai salvar 6% antes de vir fácil Tá bom, ele saiu no Profit A gente depositou 150 dólares pra ele E ele saiu com uma Luva de 1200 Mais uma P250 Ainda tem a P90 Se eu mostrar pra vocês O que teve um inscrito aqui que fez hoje Vocês vão pirar Vou mostrar pra vocês Alguns deles Vou abrir as caixas gratuitas aqui Vai que paga Sim Ó guys, se liga nos Profit Que teve inscrito que fez hoje Começando pelo nosso Queridíssimo Nordic Que o nome dele aqui tá O Patrão Nordic simplesmente ganhou hoje Uma M4x4 Hall Na verdade ele ganhou A Pandora De 6.800 dólares Trocou a Pandora Pela Hall Voltou 1.100 dólares De saldo Ele ainda ganhou Uma Luva Red Maze Ele ganhou uma Carambit Case Hardened E ainda ganhou Uma Driver Globes Snow Leopard Se a gente colocar tudo isso aqui na ponta do lápis 322 mais 1.811 Mais a Hall De 5.718 Mais 913 Mano, ele pegou 8.764 dólares 50.000 reais Mano, acredito eu Que ele ganhou Essa Hall Aqui com 100 dólares De tiro Tá bom que ele tava indo Com os tiros altos 100 dólares Mas essa troca aqui Fez voltar um saldo bom 1.100 dólares E no troco Da Hall Da Pandora Pra Hall Ele buscou O resto das coisas Sinistro Esse aqui é um dos Profits Vou mostrar aqui agora O Profit Do Malborão Agora há pouco Abriu a caixa Invisible Olha o saldo dele 12 dólares Ele só tinha Uma caixa Invisible Ele não conseguiria Abrir outra caixa Invisible Ele meteu Uma Alpe The Prince 2.285 dólares E ele trocou Essa Alpe The Prince Por uma Carambit Doppler Voltou 420 dólares Pra conta dele Com esses 420 dólares Ele ainda buscou Mais coisa Ganhou Essa Urso Zendeu Ganhou A Handwrap Scout O Nassau Luminin Retirou Ganhou A Flip A Flip Tirou Uma Fio Injector De 166 dólares E aqui foi O Profit Dele Na Caixa Invisible Finistro Ele lançou Um Proveble Fair 9991 E veio A Alpe The Prince Agora eu quero mostrar Para vocês O do Bigode O nome dele Barbinha Ganhou Um Estileto Slaughter De 641 dólares Aí depois Ele foi Para uma Luva Scarlet Chameg Ganhou Arriscou Arriscou a Luva Para uma Alpe Deserte Hidra Perdeu No tiro Seguinte Jogou 50 Dol Para 700 Ganhou Jogou 50 50 50 Perdeu Depois Socorro Ele 400 Dol Para Alpe Deserte Hidra Ganhou E no final Das contas Ele saiu Com essas 3 skins Aqui E mais Olha só Só skin Forte Aqui Alpe Deserte Hidra 1722 Dólares Especialiste Globes Crimson Web 700 Dólares Estileto Slaughter 641 Dólares E aqui Eu acho Que vocês Vão Achar O Profit Mais Surreal Do palmeirense Aqui O HM Ganhou Uma Butterfly Case Hardened De 1400 Eu te pergunto Quantas tentativas Vocês acham Que ele Fez Para ganhar Essa Butterfly Com 22 Dólares Apenas Uma Ele Tava Esquipando Red Infinito Numa P2000 De 1 Dólar E foi No timing Certeiro 22 Dol Virou 1400 Então Esses foram Os inscritos Sortudos Do dia O mais Sortudo De todos Com certeza Patrão Vulgo Nordic E saiu Com Mais de 50 mil Reais Em item Mas Todos Eles Saíram Bem na Fita Isso É CSGO.net Isso É Cupom Profit 30% De boa Aqui Na conta Do Dezinha A gente Depositou 150 Dólares Para ele Tivemos Sorte Ganhamos Antes De chegar No saldo Real A gente Já ganhou A luva Depois A gente Não Deu Muita Sorte Não Mas Mesmo Assim Ele Saiu Super Bem 1191 Mais 15 Mais 50 Saiu Com 1256 Em dólar Dá 223 Dólares Se ele Tivesse Depositado 150 Dólares Ele Teria Ficado No lucro De 74 Dólares Quase 73 Dólares Mas Como Fui Eu Que Depositei Para ele 100% De lucro Na conta Dele E Vamos Ver Essa Luvinha Dele Lá Dentro Do jogo Tá Lá Luva De Especialista Degradê Float 061 Para uma Veterana De Congratulation CSGO.net Cupom Profit Chama